Aconteceu ontem, dia 7 de agosto, na sede da CIVA, em Araranguá, a apresentação do projeto Cidade Universitária. Uma obra grandiosa que está sendo construída pela Weber Empreendimentos, empresa com mais de 30 anos de experiência na construção de empreendimentos dessa espécie. Os números da obra impressionaram e causaram expectativas positivas nos ouvintes que estavam presentes. Nós teremos lá condomínios para a terceira idade, que nós chamamos de co-house, que é um conceito já inovador há bastante tempo fora do país, mas agora inovador aqui no país. E o país está crescendo, a população da terceira idade está crescendo cada vez mais. Isso dá o nosso aumento da qualidade de vida. O polo tecnológico também é um grande fator de inovação. O empreendedorismo vai gerar diversos ganhos para a universidade. Todo o empreendimento com as vilas acadêmicas, lugares pensados e planejados para os estudantes morarem, trabalhar. Esses co-works também, que a gente vê hoje que é inovação a nível Brasil, nós estamos trazendo para cá também ambientes para as empresas instalarem seus escritórios, suas ilhas, seus ambientes de trabalho. Então nós temos muita coisa para mostrar para a população de Araranguá, sempre com humildade e valorizando as parcerias locais aqui da região. Prova disso é que toda a infraestrutura, toda a obra nós estamos direcionando para a contratação de empresas locais e queremos muito ser um divisor de águas para o município, para o Vale de Araranguá, com esse novo e grandioso empreendimento. Localizado no acesso sul da BR-101, no bairro Santa Catarina, a obra, depois de concluída, terá espaço para a instalação de 3 mil imóveis. Como a ideia principal é morar, estudar e trabalhar com um mínimo de deslocamento, um centro universitário com capacidade para até 5 universidades será construído no local, que possui 327 mil metros quadrados. As obras já iniciaram há 60 dias e seguem em ritmo acelerado. Imaginamos que até março, abril do ano de 2019 ela esteja totalmente concluída.